Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos, passando por ora um pouco com vocês, depois de uma jornada abençoada, cansativa, e que custou inclusive parte da minha voz, graças a Deus, que já está se recuperando, e o próximo final de semana será em Minas Gerais. Um grande abraço aos meus conterrâneos mineiros, neste sábado, às nove da manhã, se Deus quiser, estaremos em Belo Horizonte, no ginásio do Mineirinho, um dos maiores do país, que comporta quase 30 mil pessoas. Estaremos juntos ali, uma multidão, e vou entregar pessoalmente o projeto que muda a vida das pessoas de patamar. Aquilo que Deus deu a todos nós, aos evangélicos, aos crentes, aos católicos, aos espíritas, aos não religiosos, aos empreendedores, empresários, profissionais liberais, aos que têm posse e também aos que não têm. Esse projeto de Deus veio para mudar a vida das pessoas e tem mudado, nós temos mostrado todos os dias, e a partir das seis da manhã, eu já estarei entregando ali em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tá bom? E no domingo, de volta em São Paulo, se Deus quiser, às nove da manhã, uma mega multidão, e nós nos preparamos para o dia seis, aliás, dia dois, primeiro, dia dois, vai ser Manaus. Dia dois de novembro, num sábado também pela manhã, é a vez de Manaus, né? Manaus, ali no Amazonas, estaremos juntos ali, depois de muitos anos, com uma multidão, profetizando na sua vida, e no dia seis, aí sim, a Vigilha dos Escolhidos, todos os pastores e bispos, pastoras, missionárias, obreiros, você que crê que é um escolhido de Deus, vai estar presente, tá? As portas ali não se fecharão para aqueles que queiram participar. Venha de longe, de perto, vai ser uma noite de adoração, de louvor, de mensagem, de conhecimento, né? Descobertas, porque Deus estará revelando muitas coisas. A Vigilha dos Escolhidos, do dia seis para o dia sete de setembro, que é feriado. Vou falar num pouco baixo para você poder entender. Se eu forçar, não sai a voz, né? E nós vamos estar juntos, tá bom? Então, eu quero fazer uma oração por você hoje aqui no canal, que já estamos nos aproximando dos 500 mil inscritos. Daqui a pouco, né? Em menos de um mês aí, dois meses o máximo, né? Acho que mais um mês, acho que já chega aos 500 mil, meio milhão de inscritos neste novo canal. Inscreva-se também, aposto ao Valdemir Oficial aí no YouTube. E demais redes sociais também, crescendo cada dia. Você pode nos acompanhar pela rede mundial de rádio e televisão. Isaías, capítulo 44. Eu quero ler um texto muito interessante aqui para nós. É do profeta Isaías, Deus falando, né? Capítulo 44, capítulo 44, versículo 21. Diz assim, a promessa de livramento à vinda de Ciro. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te remi, eu te formei, perdão. Eu te formei. Meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Ou seja, te dou o perdão dos pecados. E os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Na verdade, o Israel de Deus, o próprio Jacó, né? Que era um homem, um servo, mas que foi mudado o nome. Israel representa a igreja de Deus. A igreja eterna de Deus. Hoje, quando alguém se converte, quando alguém recebe o Senhor como salvador, como redentor, esse alguém faz parte do Israel de Deus, do povo de Deus. Essas palavras não são para aqueles que já se foram, mas para mim e para você, para nós que hoje dependemos de Deus e às vezes nos preocupamos quando as nossas orações parecem não estar sendo ouvidas, quando as dificuldades, as adversidades aumentam, o nosso caminho é estreito, não é verdade? E aí vem a palavra de Deus, a promessa. Porque às vezes nos esquecemos das promessas. Essa promessa é para nós, é para mim e para você. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Esse torna-te para mim é, na verdade, a solução, a chave para se conquistar, para se vencer, para se superar as dificuldades. Deus não invade as nossas vidas, Deus não vai invadir a sua vida. Mas uma vez você se tornando para Ele, então Ele protege você, Ele garante a sua integridade, a sua vitória, Ele passa a ter ciúmes de você. Ele não aceita que você seja destruído, tocado ou arruinado, não, pelos adversários. Mas a palavra, a chave é, torna-te para mim. Ao versículo 23 diz assim, Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Vós de montes retombai com júbilo. Também vós, bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Ou seja, Deus purificou a igreja, abençoou a igreja e glorificou-se em Israel. Quando é que Deus, Ele é glorificado na igreja? Quando a igreja é abençoada. Quando a igreja está bem, quando a igreja testemunha a grandeza, o poder de Deus. Você percebe a alegria da igreja quando um leproso é purificado, um cego passa a ver, o surdo passa a ouvir, o miserável prospera. Quando as pessoas se convertem ao Senhor, se lançam aos pés do Senhor, são redimidas, são transformadas. Quando Deus tira das drogas o cativo, o viciado, o escravo, a igreja, então, ela glorifica a Deus. Então, a palavra, Deus manda que até a natureza se alegre, porque Ele foi glorificado na vida da igreja. Deus tem tido muitas tristezas com a igreja dEle. Não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Cristo. Deus tem tido muitas decepções, angústias, frustrações. A Bíblia diz que Deus é sofredor. Por quê? Porque a igreja tem absorvido as doutrinas, os ensinamentos e os costumes e maus hábitos do mundo, do circular. A igreja tem se confundido com o incrédulo, com o ímpio, quando deveria ser santa e separada. Deus, quando viu a glória dEle na igreja, na vida do povo, Ele, então, recomendou que até a natureza o exaltasse, glorificasse, porque Ele, Deus, está sendo glorificado na igreja. É isso que Ele quer, ser glorificado. Eu vi isso ali no Rio Grande do Sul. Você viu isso. Nas últimas concentrações e cruzadas, nós vimos a glória de Deus. Deus quer ser glorificado na minha vida, na sua vida, e isso não vai ser forçado. Isso cabe a cada um de nós reconhecer a grandeza, a importância dEle, e nos tornarmos para Ele. Então, diz assim, Cantai, vós, aos céus, porque o Senhor fez isso, exultai em vós as partes debaixo da terra, vós montes retumbai com júbilo, também vós bosques de todas as árvores em vós, porque todas as árvores, perdão, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Foi glorificado na igreja. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que faço os sinais dos inventores, desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os advínios, que faço tornar atrás os sábios e transtorna a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do teu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Ou seja, o profeta, o pastor, o apóstolo, ele não tem sucesso e êxito ou suas palavras confirmadas, se Deus não quiser. Não tem essa de profeta das nações, homem grande, poderoso, capaz disso, daquilo, que faz acontecer negativo. Todos somos iguais. O profeta só tem suas palavras confirmadas, se Deus quiser, se Deus as confirmar. Ou seja, só há êxito no profeta, se Deus fizer. E o adivinho, aquele que se gaba e mente para as pessoas, dizendo que conhece o futuro delas, que vai ser desse jeito, e as redes sociais, as redes sociais estão cheias, Deus fala, eu que confundo essa gente aí. Eu é que desfaço as mentiras desses e transtorno as profecias deles, dos adivinhos. Deus os torna mentirosos, porque eles falam, vai ser desse jeito, e Deus fala, não, vai ser do meu jeito. Quer dizer, ninguém depende de homens. As pessoas correm atrás deles porque são ignorantes, não conhecem a Deus. As pessoas se prostam antes desses maus, esses feiticeiros, adivinhos e mentirosos. Até os próprios cientistas só podem ter esse Deus confirmar o trabalho deles. Eu confundo, eu transtorno os cientistas, a ciência. Eu deixo frustrados os adivinhos, envergonhados. Então não tem essa de este ou aquele homem falar do seu futuro, o que vai ser o seu futuro, o que será o amanhã, como será o amanhã na sua vida. Isso é mentira, porque o meu justo viverá pela fé. O seu amanhã será de acordo com a sua fé aplicada hoje em Deus. O seu futuro será do jeito que você determinar em Deus. O que Deus é quem dá o êxito, o sucesso. Eu e você dependemos de Deus, não dependemos de ciência, não dependemos de adivinhos, de feiticeiros, de cartomantes, de macombeiros. Nós dependemos de Deus, da palavra de Deus e é pela fé. E Deus expressa aqui a sua vontade, o desejo dele é se alegrar em nós, é ser glorificado nas nossas vidas. Mas a chave torna-vos para mim. Se você se torna para Deus, então Deus vai confirmar os seus passos, seus projetos, Deus vai torná-lo vencedor, feliz. Você não depende do Voldemiro, da Francileia, e nem de adivinho ou de cientista nenhum, você depende de Deus. Porque esses próprios aí morrem. Eles têm prazo de validade. Eles são homens. E muitos deles morrem acometidos de câncer, de doenças que nem eles próprios conseguem tratar. Mas aqueles que confiam em Deus, que esperam em Deus, estes, sim, jamais serão confundidos. Aliás, a palavra já diz, um salmo, né? Jamais serão confundidos os que em ti esperam. Tá bom? E nós estaremos em Minas Gerais, nesse sábado, às nove da manhã. Domingo, nove da manhã, no Braz, se Deus quiser. E Deus vai nos dar vitória. Tá? Estou um pouco cansado, sem voz. Mas a fé, afiada em Deus, eu vivo pela fé. Eu não vivo de adivinhações. Eu não vivo de profecias. Desses tais aí, que ficam inventando pra atrair pessoas, mentindo pras pessoas. São mentirosos. É isso que a palavra diz. O próprio Deus tá dizendo aqui. É. O próprio Deus tá dizendo. Versículo 25. Assim diz o Senhor. Teu Redentor. Você sabe o que dizer Redentor? Sabe o que dizer Redentor? É. Na tradição judaica, o Redentor era o único que podia libertar um condenado. Né? Nas festas do jubileu, que é uma tradição judaica até hoje, sempre se libertavam preso. Tanto é que quando Jesus e Barrabás foram expostos à multidão, o governador deu ao povo esse poder de Redentor, esse direito. Deu ao povo, pediu e mandou que o povo escolhesse. Era o Redentor, o governador tinha poder pra fazer isso. Né? Ainda hoje, lá na América, segue certas tradições judaicas, quando alguém é condenado à pena de morte, só o governador pode dar o perdão daquele estado, daquela província, e tirar dele essa condenação. Se ele não disser, se ele não manifestar a favor, vai ser enforcado, ou receber uma injeção letal, ou sacrificado, então, na época, nesta época, um Redentor, uma autoridade, uma grande autoridade, podia redimir, podia libertar um condenado, absorver um condenado. Nos tempos de Jesus, deixaram pro povo fazer isso, e o povo condenou. Porque era bíblico isso. Jesus tinha que morrer por nós, ser sacrificado por nós. E naquela época, do profeta Isaías, o Redentor, é que podia absorver, que podia dar liberdade ao escravo, ao condenado, aquele que estava para ser sacrificado. 24, assim diz o Senhor, o teu Redentor, versículo 24, e que te formou desde o vento. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra. E que desfaço os sinais dos inventores. Quer dizer, o Redentor, os inventores de mentira, o Redentor é aquele que pode dar a liberdade. E Deus se coloca como nosso Redentor. Ninguém vai me dar liberdade, ninguém vai me livrar da morte, ninguém vai me livrar da escravidão, do sofrimento, das frustrações, só o meu Redentor, que é Deus. Então, Deus é o nosso Redentor. Deus é quem pode fazer isso. Se você está condenado por uma enfermidade, ou a viver na prostração, na miséria, no sofrimento, na angústia, o que pode te redimir, o que pode libertar você é Deus. Ele é o seu Redentor, ele é o nosso Redentor. Aí diz assim, desfaça os sinais dos inventores, de mentiras, enlouqueça os adivinhos. É? Pessoas que querem dominar sobre as pessoas, começam a profetizar a torta de lixo, uma chamada profetada. Isso é tudo mentira. É, isso é palhaçada carnalidade. Manda eles vir me desafiar, essa turma aí, essa raça de víbora. São endemoniados, enganadores, enganando o povo. Porque Deus é quem desfaz tudo isso. Deus frustra essa gente. Deus é quem muda a sua história. Deus é quem faz todas as coisas na vida daquele que crê. Tá bom? Pai querido, maravilhoso Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, entregamos as nossas vidas a ti. Os nossos caminhos. Pai, abençoa o teu povo, proteja a vida deles. Guarda-os com teu poder. Torna-os vencedores. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é quem pode dar a palavra final sobre nossas vidas e mudar todo o nosso rumo, a nossa história. Os seus projetos é que vão se cumprir em nós, que vão se realizar. nossos sonhos pertencem a ti. abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, os sete mil que não se dobram, os dizimistos, os mantenedores, os investidores da tua obra. Consagra essa água e quem beber receba a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada. Domingo estaremos no Braz. Antes, um dia antes em Minas Gerais, tá bom? No Mineirinho. Um beijo no coração. Inscreva-se, multiplique o canal. Fiquei com Deus.